Galera, eu vou encaixar aqui pra não falar que eu tô segurando a direita A gente consegue ver esse acidente aí Duas horas de fila, vamos aqui parado, hein, galera Falei errado, é KM568, PR153, município rural, Fátima Fátima tá 5km pra frente, mais ou menos, né, por mais 5 a 7, mais 5km É triste, né, todo mundo fez planejamento das rotas, da viagem Todo mundo teve que enrolar aqui, barulho, não deu pra seguir viagem Mas faz parte, galera, houve um acidente, uma carreira boiadeira tombou Lamentável, né, teve tempo, as vítimas foram os bichinhos que morreram, né, os bois Aí, ó, tem mais boiadeira pra cá Boiadeira, barato Gostei de enxergar, aí não chega, tá aí BR153, a data de hoje, 16 de março do ano de 2021 Made in Brasil, my name is Marco Marco Pelas Estradas da Vida, The Channel Youtube.com Canal Youtube, arroba, né, Marco Pelas Estradas da Vida Instagram É Marco Pelas Estradas Opa, o Federal tá ali Tá aí, galera, opa Diminuíno, gravou Ixi, ali ó, tem muito gado que o pessoal desossou bem ali, ó Deve ter ferido, né Aí ia morrer mesmo, desossaram, cara Foi ontem à noite que eu fiquei sabendo Tá aí, acidente BR153, município de Fátima Não tô vendo nada aqui Mas deve ter caído e tomado em algum lugar por aqui, né Não sei se foi nessa baixada aqui, eu não sei lá Não sei, eles tombaram a carreta, já levaram Tá aí a BRF, tá aqui ainda Guardando o trânsito fluir, né, pra depois seguir viagem Ah, tá passando uma vez, uma mão cada vez, ó Vamos ligar a seta, o que que tá acontecendo aqui, né Não tô entendendo ainda Ah, tá aí a carreta, ó Carreta boiadeira, nossa, a coisa foi feia, cara Teve gado que foi morrer lá em cima, hein, pessoal Acidente BR153 Carreta boiadeira, ela caiu no buraco lá Ou alguma coisa aconteceu, né Foi fechado, sei lá, salva a pista O acertamento é muito alto também, gente Muito perigoso Se sair uma roda, vai embora Demorou esse tempo todo, só arrastou ela até ali, só Ainda vai fechar a pista de novo Tem que liberar, porque senão não tem condição Mais de horas nós estamos paradas aqui, ó Duas horas paradas Tá aí, a carreta boiadeira, um acidente BR153 É, se disseram ela até ali, tá vendo Ainda falta acabar de arrastar ela Vai fechar a BR novamente Atenção, galera aí do Brasil Atenção, gerenciadoras de risco Empresas com agendamento Ainda vai fechar a BR153 por mais horas, hein Estão liberando só os poucos trânsito aqui Porque ficaram duas horas pra trazer ela até ali Duas horas que eu tô na fila, né BRF tá aí O banheiro aí O pessoal parado no acostamento Fila tá grande Tá grande, mas tá grande Muitas horas, né Aqui é um... É um... O outro ali meio inocente, né O cara tá vendo que tá todo mundo parado Pra quem botar o retrovisor na outra aqui também O retrovisor na beirada Gente, isso aí é dica de condução, ó Você tá arriscado em perder um retrovisor Por quê? Compresta Porque para o caminhão na beira da pista Colega de uma grande empresa aí Aí passa um de nós aí desprecebido, né Fala assim Dentro da faixa Acontece um esbarrão Aí dá um prejuízo Mas isso aí A dica de condução Quando você chegar num acidente Não adianta Tem que pegar a fila Posicionar o veículo Um pouco mais atrás Que você consegue ficar assistindo Igual o rapaz que tá vendo aqui Um pouco mais atrás Dá pra ver Mas não é fácil não Não é fácil Muito triste Triste pra várias situações Prejuízo para a vida animal Para o pecuarista Para o dono da empresa da carreta Para os moradores Perdão, moradores não Desculpa Os funcionários das empresas Cuidado do gado Até crescer Na hora de vender Acontece assim Um abraço Vamos encerrar aqui Foi grande, viu O carrafamento foi grande Eu tava perto do acidente E já tava parado Quando eu cheguei Lá atrás ficou muito caminhão Muito veículo Muita gente Tem pessoal que queria até água Pediu água Eu falei Se eu não conseguir Eu tenho aqui Porque a minha tá um pouco quente Eu não peguei gelada Na hora do almoço Almocei meio rápido Não é que eu esqueci Eu não peguei Porque a minha garganta Tem que evitar Se é ar condicionado Tem que ter gelado Aqui é um FH 1540 Tá vazio E tá aí Assim é pesado 25 toneladas É o peso de fábrica Agora Como é que funciona A carreta grande 5 horas e 9 minutos Com esse Tanto de caminhão Que tá na minha frente Tanto de carreta grande Mas na verdade Mais é uns Carretas grandes O posto tá vazio Olha o que eu vou fazer Certa pra direita Parou minha viagem aqui Por que parou minha viagem aqui? Porque não adianta Eu tentar seguir pra frente Porque eu não vou achar Lugar de parar Então eu tenho que parar agora Agora é o horário de parar Carreta grande Tá vendo? Quem parar agora Consegue um lugarzinho Pra poder né Pra poder dormir Se você seguir pra frente Não vai achar Agora esse ônibus aqui Vai vendo a inteligência Desse cara aqui Deixa eu ver Não, tá tudo certo Mas ele tá meio atrapalhando Meio atrapalhando Como é que eu vou entrar Bem em cima dele aqui Olha Bem em cima da cara dele Vou poder fazer a curva ali Nossa Ele não tem curva né Coitado Muito boa também Nossa Trabalhador Igual a gente Não sei se isso aqui Pode entrar Não sei se isso aqui é cobrado Se puder Eu vou entrar aqui também Se puder eu saio Será que pode galera? Acho que eu vou entrar hein Carreta desse tamanho aqui Vou cobrar aqui também Se for cobrado A gente paga né 5% Aqui é o caminhão do Boia Não sei se vocês viram aqui Os ZFHQ do Boia Eu acho que é Vou deixar aquilo Fazer a manobra dele Depois eu faço Já fez hein É cobrado É cobrado É cobrado Pode entrar Não vou entrar Fazer o peda É Pra você entrar Que depois nem saiba Não tem pressa Não tem pressa O que eu vou fazer aqui Da parceira Da tem que ver pra poder ir Esse pátio aqui pode parar? Pode, né? Eu achei que era cobrado Eu ia parar lá pra sair mais cedo, mas... Não, pra sair amanhã é cedo que eu falo Você tava no acidente também? Nem vai fechar de novo